Temos 5 vidas, temos 5 monstros, temos 5 monstros, eu vou-me burrar todo. Isto tem jumpscares? Não sei. Ah, não posso cagar, acho que eu não posso. Tem um bocadinho, tem um bocadinho. Pronto, começa a jogar. E onde é que estás? Ah, estás ali ao fundo. Estou atrás de ti. Ah, desculpa, não te vejo. Espera aí, eu não consigo ver nada. Temos alguma flashlight? É que não dá mesmo para ver nada, eu estou vendo o aberto, está escuro. Espera, 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 só uma cena. Dá um grito. Ah! Nice. Ah, é no 1, no 1 do 2, no 2, no 1, no 1, no 2, no 1, no 1, no 1. É a esquerda, é a mão esquerda. Tens uma fresh bright, depois tens a outra. E a, no 1, e eu tenho a bússola. Eu prefiro esta. Oh, tens bússola do 2. Se carregaste do 2, oh, tem Glustick. Oh, tens... É, isso não parece um Glustick. Muda de cor, total! Então, mas tu deixas isso no chão. Yeah, podes lhe tirar, oh. Bah! Então... Pera, pera, como é que é? É a bússola. Então, pera, como é que eu... Oh, ok. Já percebeste? Muda de cor! Carrega! Ah, não, não dá. Como é que eu lanço? Ah, tá. É assim, é assim. Ticas a pressionar, ticas a cairar. Ticas a cairar. Ticas a cairar. Boa talento! Olha, olha o que é que nós já fizemos aqui. Chega de luz! Chega de luz! Chega de luz! Ah, pera aí. Será que dá para tipo... NHA! Dá! Oh, não. Pera. Oh! Abraços buenda fracos. What the fuck? Yeah, isto é um caso. Isto é tipo... Deve ser tipo uma missão ou assim. Não sei... Não sei o que é que é isto, sinceramente. Mas, yeah. Oh, bora. É por aqui. Ai, eu consigo correr. Pera, temos estamina. Usa um para ver ítems. Só agora que eles dizem isto. Usa dois para ver os que tens da mão esquerda. Ah, senhores. Delhão! Então, mas é isto. Literalmente escavaram umas trincheiras. Isto é um labirinto. Yeah, yeah. Mas tem outro que dá para esconder e que és. É bacante. Eu estava... Eu estava a pensar... Olha ali ao fundo! Oh, caralho! Oh, caralho! Mete só nisso, Diogo. Mete só nisso, Diogo. Está ali um bicho, pá. Espera aí, opções. Para mim não me está a dar nada. Calma, já passou. Passou. Tu não ouviste, não. Hmm... Olha ali. Já sabemos o que ainda ouve. O que nós estamos a fazer? Agora mudamos de cor. Vamos por aqui. Este é o caminho rosa. Voice, ouviste? Eu não estou a ouvir nada. Tu estás... Deve ser porque estás a ir à frente. Não ouviste nada, Diogo. Não ouviste nada, Diogo. Vai tomar, vai tomar. Não! Não, não! Vai, vai, vai. Eu só quero o conteúdo. Eu não quero... Eu não quero estar a coisar para o jogo. Não ouviste? Nada. Puto! Quanto é que tu tens no volume? Quanto é que está o teu som? Mano, bruh. Eu estou a 76. Ah, agora já estou a ouvir. O que é isto? Ele está para além ou não está? Ah! Ai ai! Ai ai! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não é que nos escondemos? Não há! Não há! Não há! Ele está aqui de lado. Ele está aqui em cima! Há um caminho daquele lado, supostamente. Queres ir para lá? Ele foi para aí, olha aí. Aqui estamos bem! Estamos todos. Gostas do jogo? Adoro, vou adorar. Vou adorar. É para ir para o outro. Vamos ter que ir para lá, não é? Mas todos fazem barulho? Ah, não sei, puto. Eu estou a jogar o jogo pelo primeiro. Ora, vamos para aqui. Vamos para aqui. Aqui parece mais... Mais... Eu não estou a entrar em pânico. Não há uma regra qualquer nos labirintos, que é tipo esquerda. Não sei. Não sei, Diogo. Se calhar... Se calhar há! Estacionar este... Ah... Charney Trinks. Mesmo bonito, já. Olha um ritual Satranix! É. Satranix. Olha, objectivo atualizado. Descobre a ordem dos pedestais. É uma bola de basket, mano. F. Ok, não. Não. Olha, porque é que eu... Deixa-me ver os controles. Não consigo. Interagir é... Presenar? Clicar? Eu vou tentar clicar numa coisa, mudar a luz do glow stick. Calma! Ai, eu estou a ouvi-lo. Espera, puto! O Mokota está ali. O Mokota está ali! Ai! Ai! Ele está a correr? Obrigado. Ele corre? Não. Não sei. Não sei, Diogo. E se perguntas que eu não quero que sejam respondidas, estão ali. Espera aí. Estás a mandar a zoar isto? Estás a mandar a... Olha aí! Oh, corno! Juro que não estou... Juro que não estou nervoso. Não. Ah, desculpa. Eu não vi. Chega, David. É para interagir. É. É. Eu não consigo ler, puto. Fomos atacados por um tipo enorme com um pé inchado. Não sei bem porque é que ele atacou. Assim por mim fugimos e nunca mais olharmos para ele. Pois? Isto somos nós. Let's get the fuck out! Tu ouviste aquela música? Por acaso bate bem? Aqui... Pega a GD. Não sei. Onde? Ele é ali a passear. Oh fuck! Ok, este caminho. Temos que meter aqui a civilização. Não é, não é, não é. Este é um código. Ah não, pera. Primeiro é este. Primeiro é este. Diogo está aqui o gajo. Corre! Qual é o sexto? Deve ser este. Deve ser este. Sexto. Este, não é? Está a vir? Está bem, cá lá. Qual é que era o outro? Qual é? Qual é? Não sei! Não é este! Mas pronto. Não sei. Vamos descobrir. Ah! Mas vamos! Ah! Eu fico down! Vou bater o pau! Este tempo é de pouco tempo para estás down. Eu acho que fica aqui a rondar a zona. Morri. Oh my god! Ok, tive de dar unmute. Porque... Ah, ok. Então... Ah, tu morreste! O gajo apanhou. Eu estava à procura. Estava à procura. Eu acho que é um sítio sem sensível. Mas afinal, eu pensava que o Jumpscare ia ser pior. Não aguenta-se. Não aguenta-se. Não aguenta-se bem. Puta! É! Olha o gajo olhar! Meitou que é o quê? Meitou que é o quê? É! É! É o manito! 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 É o manito!